Olá, está começando mais um Que Ciência é Essa? Um videocast do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O convidado de hoje é Leandro Vieira Astarita, o novo presidente da CTN Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Professor Leandro, ele é pós-doutor em patologia de plantas, possui grande experiência em botânica, com ênfase em fisiologia vegetal, interação planta-microorganismos, nanomateriais e transformação genética. A gente vai bater um papo sobre o trabalho desenvolvido por ele e outros pesquisadores que compõem a CTN Bio. Tudo bem, professor Leandro? Seja bem-vindo aqui ao Que Ciência É Essa? Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui hoje. Então é isso, vamos bater esse papo sobre a CTN Bio. Para começar, explica para a gente o que é a CTN Bio, quando ela foi instituída e qual a função dessa comissão. A CTN Bio é uma estrutura que foi constituída em 2005, ela começou a funcionar algum tempinho depois, ela é formada por 54 membros, dentre esses 54 membros nós temos uma diversidade de pessoas enorme, especialistas que contribuem nas análises de materiais que envolvem organismos geneticamente modificados. Então, se a gente fosse pensar, o foco principal da CTN Bio é avaliar a biossegurança. Todo organismo geneticamente modificado, produto, materiais ou subprodutos de organismos geneticamente modificados passam por essa comissão que avalia se é seguro ou não para o uso da população brasileira. Entendi. Então vamos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto aí. As pautas que chegam a CTN Bio para serem analisadas. Que tipo de assunto chega para passar pelo crivo dos pesquisadores? Os mais diversos assuntos possíveis. É justamente por isso que nós temos uma diversidade de pessoas, porque nós temos pauta envolvendo vacinas, começando por vacinas de uso para animais, vacinas para uso em aves, em suínos, cavalos, bovinos e humanos também. Entendi. Dentro dessas vacinas são avaliados o tipo de vetor, como a vacina funciona e se ela é segura de ser utilizada ou não. Além de vacinas, nós temos a questão de plantas, que é o que geralmente as pessoas mais conhecem e mais levantam pontos a favor ou contrário em relação às plantas. Nós temos uma diversidade de ações em plantas, que as plantas têm maior resistência a determinados herbicidas, plantas que resistem à seca. Além de plantas, saindo um pouquinho de plantas, nós falamos também de micro-organismos. Às vezes a gente não lembra, mas micro-organismos, eles estão presentes no dia a dia nosso, micro-organismos geneticamente modificados, são utilizados na indústria para a produção de etanol, e aí quando chegam essas solicitações das empresas com organismos geneticamente modificados, nós avaliamos a segurança desses organismos para serem utilizados em regime de contenção lá na indústria, lá na usina, e aumenta a quantidade de etanol produzido, a eficiência da conversão da biomassa. Não só isso, a gente fala em micro-organismos que também produzem uma quantidade maior, por exemplo, de aminoácidos, que são utilizados na alimentação do gado, na alimentação suína. Nós falamos também em micro-organismos que produzem enzimas, e essas enzimas, elas são utilizadas em outros bioprocessos. Então, temos uma diversidade de assuntos enormes, nós também poderíamos falar em animais, onde é bastante comum entre nós, a gente ouve propaganda, do mosquito, que é o vetor da... é o Aedes aegypti. Isso. Isso, o vetor da dengue. Dengue, zika, né? Dengue, exatamente. Então, ele foi transformado geneticamente, foi avaliado pela CTN-Bio, passou algum tempo sob análise para ter uma segurança muito grande em relação ao impacto desse mosquito no meio ambiente nas pessoas e se aprovou. Hoje em dia, a gente abre um site, você pode comprar de casa mesmo uma caixa que eles vão te entregar os mosquitos, e você abre a caixa e libera eles na tua vizinhança, na tua casa. Então, são passos importantes. A ciência, ela avança, tem que avançar a segurança, a avaliação da segurança para a gente ter certeza do que a gente está utilizando em casa é seguro. Por exemplo, a questão dos transgênicos, também passa pelo crivo da CTN-Bio? Sim, com certeza. transgenia, e aí, na verdade, grandes discussões de transgênicos começaram com plantas. Certo. Se a gente lembrar, há 15 anos atrás, do milho, não era isso? Aumentando a produção, resistência, né? Soja, milho. Hoje, nós temos seis plantas geneticamente modificadas no mercado. Certo. Cana-de-açúcar, algodão, soja, milho. Temos também um feijão. Feijão desenvolvido aqui no Brasil, pela Embrapa. E nós temos também um eucaliptus. Todos esses foram aprovados, então, pela CTN-Bio para poderem ser cultivados, né? Com certeza. E cada planta dessas, elas passaram por um crivo de avaliação extremamente exigente. Nível padrão europeu, muitas vezes as pessoas falam, ah, porque na Europa, o nível de exigência é diferente. Não, nós temos o padrão europeu aqui no Brasil em termos de exigência. Então, cada processo desses leva meses ou até anos sendo avaliado. E, finalmente, quando a comissão, ela aprova, é porque nós temos um nível de segurança muito elevado, que dá uma garantia para o consumidor, para quem vai utilizar a tecnologia, que aquela tecnologia, aquela planta, ela não tem diferença da planta comum, planta convencional, exceto por aquele a mais ou crescimento, ou resistência a algum determinado agrotóxico, por exemplo. Você falou sobre esse nível de análise, de debate, que é alto. Vamos falar um pouco sobre os membros da CTN-Bio, quem compõe esse time de análise. Quem que é esse pessoal? Perfeito, Vitor. Bom, somos 54 membros, né? Vamos focar especificamente em membros cientistas e especialistas. Nós temos 24 membros cientistas, que são indicados pela academia, membros que vêm de universidade, vêm de institutos de pesquisa. Nós temos 12 membros que são indicados, especialistas também, que são indicados pelos ministérios. E nós temos outros membros que são indicados por outros ministérios. Então, se nós formos pensar especificamente, nós teríamos 24 membros que são cientistas, são pesquisadores na bancada, que orientam seus alunos e que têm um nível de avaliação extremamente exigente. E de diferentes áreas, né? Veterinários, biólogos. Principalmente. E principalmente. É uma diversidade enorme. Você tinha que ir nos visitar lá mais vezes para conhecer a diversidade de assuntos que a gente discute e o nível científico das discussões. Isso é o que mais chama a atenção. E todos os membros, eles são extremamente engajados nessas discussões. As discussões, muitas vezes, acaloradas em relação a pontos científicos, pontos que existem divergências, até realmente nós tirarmos um consenso em termos de segurança daquele material que está sendo avaliado. Então, em relação aos membros, nós temos um alto nível científico na comissão. E, por exemplo, uma pauta que chega para ser debatida lá na CTN Bio. Se ela é aprovada, o que acontece? Se ela é reprovada, o que acontece também? Se ela for aprovada, então existe um pleito. O pleito, ele é encaminhado ou por uma empresa, ou por um instituto, uma universidade, não importa quem encaminhe o pleito. Até porque o encaminhamento, toda a tramitação, ela é gratuita. Isso favorece que, teoricamente, qualquer um pode solicitar abrir um pleito na comissão. A partir daí, é avaliado se aquele pleito, aquela solicitação, cobre todos os critérios exigidos em termos de comprovação da segurança, vai para o deferimento, ou seja, para a aprovação. É aprovado? Ok. A CTN Bio, ela aprova ou avalia, e depois aprova, se for o caso, a segurança, a biossegurança daquele material. Se é uma planta, se é um animal, micro-organismo, ela avalia a segurança. Feito isso, feita a aprovação, é daí passado para os órgãos de registro. Porque nós não fazemos o registro do produto. Então, se é uma vacina, a empresa que teve a aprovação na CTN Bio, ela vai solicitar, junto à Anvisa, o registro daquele produto. Então, a Anvisa, a partir da confirmação da segurança, em termos daquela tecnologia, ela vai avaliar outros critérios, em relação à eficiência daquela tecnologia. Mesma coisa, produtos agrícolas. A partir da nossa certificação, em termos de segurança, é passado para o Ministério da Agricultura e Pecuária, onde eles vão fazer os registros. E aí eles têm outros níveis de avaliação que não são exatamente iguais aos nossos. São avaliações em termos de produtividade, em termos de mercado. Nós avaliamos a segurança. Então, ter essa aprovação da CTN Bio é um passo importante, ou, digamos, definitivo, para que isso vá para frente. Para que esse produto chegue até no mercado. Sem dúvida. A CTN Bio, ela representa a única via no Brasil de um produto geneticamente modificado chegar no mercado. Se o consumidor chega lá na prateleira do supermercado e encontra o produto, e aquele produto é um organismo geneticamente modificado, ele pode ter a segurança que passou por nós. Não tem como chegar no mercado sem ter passado pela gente. E se for reprovado, por exemplo, o que acontece? Ele é eliminado? Se for reprovado, a empresa é comunicado que foi indeferida a solicitação, e a empresa pode encaminhar um novo processo. Ela deveria abrir um novo processo de solicitação. como as nossas avaliações são bastante complexas e exigentes, dificilmente, se um produto é indeferido para a liberação comercial, a empresa vai conseguir levantar novas informações que complementem e que possa convencer ao contrário. porque nós temos durante todo o período de avaliação essas conversas. Ou seja, durante a avaliação, os avaliadores, os pareceristas, eles chegam num ponto. Bom, temos dúvida em relação a essa etapa. Se pergunta, se questiona, e aí o proponente, a empresa, ela aporta novas informações para sanar aquela dúvida. E assim o processo vai andando. Às vezes leva mais tempo, às vezes leva menos tempo. Mas para chegar numa definição. Afinal, aprovamos ou não? Se não for aprovado, não é aprovado, não é liberado comercialmente, não pode ir para registro, ou seja, não chega lá na prateleira, não chega para o consumidor. E, Leandro, de quanto em quanto tempo a comissão se encontra para dar conta dessas pautas? Olha, se a gente fizer um levantamento em relação às demandas da sociedade, das empresas, junto à CTNBio, nós temos anualmente em torno de 1.200 processos. Certo. E nós somos 54... Muita coisa. Membros, muita coisa. Nós nos reunimos presencialmente ou de forma online, dependendo das situações, uma vez por mês. Então, preferivelmente, todo mês, os membros, eles vêm à Brasília, nós nos reunimos em dois dias. O primeiro dia, se discute separadamente a questão saúde humana-animal, é um grupo de técnicos, especialistas. Certo. Outro grupo de especialistas vão discutir segurança, biossegurança vegetal e ambiental. E, a partir dessas discussões, depois nós temos a plenária. Então, todos os meses, nós temos essas reuniões em Brasília. Nós temos reuniões extraordinárias, que, às vezes, a gente não consegue trazer todo mundo para cá, então nós fazemos online. Dependendo das demandas, nós temos que chamar extraordinárias, porque, com essa quantidade de pautas, é bastante demandado os membros. E, principalmente, a Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva, ela tem uma importância fundamental no andamento da CTN-Bio. Na época da pandemia, o trabalho deve ter sido muito apertado também, com todas as vacinas, com todas essas coisas. Como é que foi? Foi muito corrido. Muito corrido mesmo. Nós fazíamos várias, várias reuniões extraordinárias. E as reuniões extraordinárias eram justamente para avaliar a biossegurança de vacinas, vacinas que envolviam DNA recombinante, envolviam vírus, que expressavam uma proteína da Sars-CoV-2. Então, a demanda foi grande e nós ficamos felizes que a CTN-Bio conseguiu dar o retorno que a sociedade esperava. Porque, como havia comentado inicialmente, existe um engajamento de todos os membros. Então, muitas vezes, as reuniões eram convocadas em questão de dois, três dias. Se ligava, a gente trocava mensagens e dizia, ó, precisamos chamar uma reunião extraordinária, porque chegou um processo e nós temos que avaliar antes de ir para a Anvisa. E assim foi feito. Então, foram... Foi muito trabalho, principalmente da presidência anterior, do doutor Paulo Barroso, que ele estava como presidente e ele perdeu muitas noites de sono, com certeza. Isso nos deixa felizes, na verdade, porque eu trabalho para o Brasil. Isso. E agora eu te pergunto, como é que você avalia a importância da CTN-Bio para a vida do cidadão brasileiro? Qual é a grande contribuição da comissão para a população do nosso país? Olha, eu sou suspeito, porque eu fiz parte, durante seis anos, dessa comissão, fiquei um tempo fora, retornei, e agora eu estou presidente dessa comissão. Isso. O que eu posso te dizer? O que eu posso... É a sensação de segurança daquilo que está no mercado. É a seriedade das discussões que são feitas. É o nível de exigência em termos de testes, de avaliações de biossegurança. Então, dá uma tranquilidade em saber que a CTN-Bio, ao longo desses 25 anos, nós temos uma certa idade já, 25 anos, não temos nenhum problema. Ou seja, todos os produtos comerciais liberados do mercado, 25 anos depois, são exatamente iguais aos produtos convencionais em relação à segurança. Nós não tivemos nenhum recall, ou seja, que cancelar alguma aprovação comercial. nós temos um paralelismo, uma semelhança muito grande em relação a outros países em termos de legislação. E nós vemos que o mundo caminha em uma direção. E nós estamos caminhando juntos. Nós não estamos ficando para trás. Nós estamos andando, porque a ciência avança, a tecnologia avança, novos métodos surgem e nós não deixamos ficar para trás. Nós entendemos, nós avaliamos, nós nos adaptamos para poder avaliar a segurança nessas novas tecnologias que vêm surgindo. é um eterno aprender e reaprender, porque a ciência não para. E agora eu deixo o espaço aberto, Leandro, para você arrematar essa nossa conversa, dar algum aviso final, falar do site também, se tem algum site onde o pessoal pode conseguir mais informações sobre a CTN Bio. É contigo. Obrigado, Vitor. Bom, nós temos o site oficial da CTN Bio. É um site, ele é extremamente transparente em termos de informações. Se você tiver dúvidas sobre qualquer processo, tem dúvida em relação ao encaminhamento que foi feito, como ocorrem as próprias reuniões, as reuniões, elas são abertas, as pessoas podem se inscrever e participar das reuniões. Pode acessar o site, todos os materiais estão lá, os processos estão lá, os pareceres também. Claro que se você não é bem da área de pesquisa, a área científica, vai ter uma certa dificuldade, porque os pareceres são técnicos. Mas também nós temos informações que são mais gerais, principalmente respostas a alguns questionamentos que a sociedade nos dá. Respostas de alguns sites, postagens que ocorrem, falando mal de alguma tecnologia, reclamando de alguma definição que nós tivemos. nós também temos textos que contradizem, ou seja, que botam a outra versão, uma versão da CTN-Bio em relação a esses argumentos que mais cedo ou mais tarde acabam surgindo e a gente tenta contra-argumentar e explicar o porquê realmente daquela decisão, que é uma explicação técnica. E se você quiser saber mais, é só jogar no buscador na internet CTN-Bio MCTI que rapidinho já chega lá. e aí você vai ver todas as nossas informações, inclusive as datas com as nossas reuniões. Então esse foi o nosso bate-papo com Leandro Vieira Astarita, o novo presidente da CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Professor Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso videocast Que Ciência É Essa? Vitor, foi um prazer enorme poder falar um pouquinho e explicar o que a gente faz lá na CTN-Bio. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho